Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! TAMI EM FRENTE O que mais você tem? Você tem aí o tritongo. O tritongo é tranquilo, moçado, porque o tritongo é essa parceria aqui. Essa parceria aqui, semivogal, vogal, semivogal. Uma vogalzinha no meio, com duas semivogais, fazendo aí um sanduíche. Fazendo um sanduíche. Legal. Aí, ó, exemplos aqui de tritongo. Não tem muito o que inventar aqui, não. Você pega, por exemplo, Uruguai. Já vou me escrever separando a palavra, ó. Uruguai separa assim, Uruguai? Separa assim, Uruguai? Não separa assim, né, moçada? Não separa assim. Se eu assim separasse, eu estaria pronunciando o quê? Uruguai. Uruguai não é Uruguai. Certo? Pelo menos esse lugar eu não conheço. Uruguai. Beleza? O que a gente conhece? Uruguai. Como é que separa Uruguai? Separa assim, ó. Aí, cuidado. Eles vão tentar te empurrar que esse GU, por exemplo, é dígrafo. Não é, né? Dígrafo não é, não. Você está pronunciando esse U, ó. Uruguai. Aí, galera, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos o A, nossa vogal. Esse U e esse I, ó. Semi-vogal. O nome desse negócio? Tritongo. Tritongo. Bacana? Vamos abrir nossa mente, ó. Vamos abrir nossa mente, cara. Palavras como deságuam. Deságuam. Verbo deságuar, ó. Deságuam. Tem tritongo aqui? Temos, ó. Acho que você já está calibrado nesse negócio, né, ó. Porque, ó, observa aqui, né? Observa aqui esses sons vocálicos finais. Tem aqui o som, ó, do U sendo pronunciado. O som do A nasalizado. E esse M no final gera que efeito? Gera um efeito de U. Então, você tem aqui, ó, a vogal. A. Ladeado aqui, ó. Das duas semivogais aqui, ó. O deságuão. Isso é um tritongo também. Então, acho que a gente está bem ciente do seguinte. Uma coisa é letra, outra coisa é fonema. A gente está bem ciente disso, né? Uma coisa é letra, outra coisa é fonema, certo? A gente tem que estar muito ligado nisso aí. Show de bola, ó. Tritongos. Sei lá, armadilhas que podem montar pra cima de você aqui com o tritongo. O tritongo não é um encontro vocálico tão explorado nas provas. Mas o cara pode inventar aqui algumas armadilhas. Vamos supor, né? O cara joga lá a palavra queijo. Ó, assim separa queijo. E aí o aluno, na fobação, na fobação, ele diz, ó, professor, um tritongozão aqui. Tem o U, o E e o I aí formando um tritongo. Não, cara. Calma aí. Não. Não é por aí, não. Calma. Está errado. Está errado pelo seguinte. A gente sabe quem é esse Q aqui, não sabe? Esse Q é um dígrafo. A gente não está pronunciando, querido, ó, esse U. A gente não está pronunciando esse U, correto? Aí o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui o seguinte. Nós temos, ó, esse E vogal, esse I semivogal. Nós temos aqui um ditongo. Ditongo, nós temos aqui um ditongo, oral. Oral o quê? Decrescente. Decrescente. Certo? É isso que nós temos. Então, ó, olha aqui para mim agora. Tome cuidado com isso, né? Tome cuidado com isso, porque o pessoal muitas vezes se equivoca, né? Se equivoca. Não confunda letra com fonema. Letra é uma coisa, fonema é outra. Não necessariamente aquela letra que é consoante vai corresponder a um som consonantal. A gente já tem batido nessa tecla aqui bastante, né? Ok? Vamos ficar atento aí com esses AM no final, EM no final. Geralmente o pessoal inventa alguma coisa aí no sentido de enganagem, certo? Vamos em frente. Vamos em frente aí. E, ó, outro encontro vocário que nós temos, esse daí é o cara. Esse daí é o cara, ó. O hiato. O hiato é o cara. Eu queria que você tivesse muita atenção com o hiato, porque tem uma importante regra de acentuação gráfica, que é a regra do hiato. A gente precisa estar muito ligado nela. O que é o hiato, ó? É um encontro de duas vogais. É um encontro de duas vogais. Mas, professor, como é que pode? Duas vogais se encontrando? Duas vogais se encontrando. Numa sílaba só não tem espaço para uma vogal. Justamente. Justamente. Numa sílaba só tem espaço para uma vogal. A seta significa dizer o seguinte. Essas duas vogais que estão se encontrando, ó, elas vão se encontrar, ok? Elas vão ser vizinhas, só que em sílabas diferentes. Uma vai estar numa sílaba, a outra vai estar em outra sílaba, certo? Bacana. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Voltando alguns exemplos, né? Clássicos de hiato. Saída. É inclusive acentuada a palavra saída, ó. Ó o hiato bem aqui, ó. Vogal A sempre é. Esse vogal também. Confunda não. Esse não é semivogal não, não. Esse é vogal. Ele tá sozinho na sílaba. Ó, saúde. Tá certo, saúde. Beleza. Ó, vogal A. Vogalzinha U, né? Aqueles exemplos anteriores que a gente discutiu, ó. Secretaria. Ó aí, secretaria, negocia, né? Dá pra fazer um monte de brincadeira aí legal com isso. Secretaria. Ó o hiato bem aqui, ó. Vogal I, só tem ela, né? E vogal A. Ó uma palavra perigosa, a palavra ruim. A gente pronuncia bastante, né? A pronúncia, a gente escuta muito. A pronúncia ruim. Não é ruim. Goleiro ruim. Não. É goleiro ruim. Ó, goleiro ruim. É uma palavra de sílaba. Nós temos aqui, ó, a formação de um hiato. Ó, nós temos aqui a formação de um hiato. Outra também campeã. Nunca quero ver você errar isso, viu? Gratuito, né? Gratuito. Pelo amor de Deus. Não vai pronunciar gratuito, não. Entrada gratuita. Ah, para com isso. Gratuito. Na verdade, aqui em gratuito, ó, você tem um ditongo. Aqui é o clássico da terceira divisão, ó. O U e o I, né? Tá certo? Aí um vendo quem é pior do que o outro aqui, ó. O U e o I. Quem é que ganha aqui a disputa? Gratuito. Tuito. O U ainda ganha. Gratuito, né? Aqui você tem um ditongo, né? Então não confunda, certo? Não confunda. Então o hiato é um encontro super importante, galera. Super importante. Ele vai ser já aí uma importante regra de acentuação que a gente verá aí. É a regra de acentuação dos hiatos. Bastante importante essa regra, muito requisitada. Vamos em frente? Vamos em frente. Ó, atenção aí. Tensão aí que a gente tem uma configuração de hiato. Tá certo? Algumas... Alguns materiais... Alguns materiais a gente nem... Nem chega... Em alguns materiais... Alguns materiais nem chegam a citar. Porque é um caso muito específico, né? E passa despercebido, tem pouca aplicação. Mas toma cuidado que lá em acentuação gráfica... A gente vai cutucar essa definição aí. Porque teve uma inovação trazida pelo acordo ortográfico que mexeu nesse caso aqui, ó. Deixa eu me falar. É a figura aqui do falso hiato. Também chamada aí, ó, de ditongo duplo. Esses dois nomes aí pra definir esse cara. O que é isso aí, professor? Falciato? Cara, falciato. É esse encontro que tá aqui descrito, ó. É uma vogal se encontrando com outra vogal, né? Portanto, em sílabas distintas. Só que tem uma semivogalzinha aqui, ó. No meio. A semivogalzinha fica lá com a primeira vogal, certo? E a vogal na outra sílaba, né? Nós chamamos isso aqui de hiato também. Não confunda com tritongo, pelo amor de Deus. Tem gente que confunde isso aqui com tritongo. O tritongo é a vogal ladeada de duas semivogais. Aqui você tem duas vogais e no meiozinho uma semivogal. Isso aí é o que a gente chama de falciato. Ou também de tongo duplo. Tá certo? Eu dei o exemplo aqui de praia. Ó, praia. Como é que separa praia, né? Praia separa assim, ó. Convenciona-se, né? De a semivogal ficar com a primeira vogal, certo? Ok? Deixar a outra vogal sozinha. Isso aí é uma convenção. Por que que não joga esse pauta sílaba, professor? Convenção. Essa semivogal vai ficar com a primeira vogal. Pois muito bem. Aí o que nós temos aqui, ó. Só pra graficamente você entender. Quando a gente precisar, a gente vai recorrer a esse conceito, tá? O A sem sombra de dúvida é vogal. Esse outro A, ninguém discute, ele é vogal também. Aqui eu vou chamar de quê, rapaz? Eu vou chamar de hiato. Eu vou chamar de hiato isso aqui, certo? Sem medo de ser feliz. Vou chamar esse negócio aqui de hiato. Sem medo de ser feliz. Pode chamar de hiato. A questão aqui é a seguinte, ó. Nós temos esse I aqui do meio, ó, semivogal. Então não é um hiato, digamos, puro sangue, né? Não é um hiato puro sangue, vogal, se encontrando com o vogal. Tem uma semivogalzinha aí no meio, certo? Então o que que acontece? As gramáticas, algumas gramáticas, chamam isso aqui, ó, de falso hiato. Falso hiato. E outras, muito raramente você encontra essa nomenclatura aí de tongo duplo. De tongo duplo. É como se esse I estivesse espelhando aqui, ó. Praia. Formando aí um de tongo duplo. É só aparente, tá? É só aparente aqui essa pronúncia, né? É praia, ok? É o fenômeno que a gente conhece como gladi, tá certo? Que isso aí não cai na sua prova, não. Um conceito muito específico, já muito avançado aí de fonética, que não vai cair na sua prova, não. Vai cair o conceito do falso hiato. O falso hiato pode cair, tá? Beleza. O tratamento que eu dou pro falso hiato é o mesmo que eu dou pro hiato. É hiato do mesmo jeito. É hiato do mesmo jeito. Então a tua prova vai dizer, por exemplo, que em praia há um hiato. Você vai marcar verdadeiro ou falso? Marque verdadeiro. Se ela quiser usar a nomenclatura em praia, eu tenho um falso hiato. Verdadeiro também. Verdadeiro também. Falso hiato e hiato a gente trata do mesmo jeito. O hiato puro sangue, né? Que é o hiato o quê? Vogal se encontrando com o vogal. E o hiato aqui, falso hiato, que tem uma semivogalzinha no meio. Que tem uma semivogalzinha no meio. A gente trata do mesmo jeito. Aí você vai ver uma aplicação disso aqui em acentuação gráfica. Tá bom? Eu vou te convidar pra gente trabalhar a acentuação gráfica aí. Legal, moçada? Bacana. O que é que nós temos na sequência aqui? Aí vem os exercícios, né? Vem os exercícios aí pra gente encerrar essa primeira bateria aí, né? Relacionada à fonologia. Na sequência, a gente trazer à tona aí a acentuação gráfica. Olha aí. Uma questãozinha, uma banca que gosta muito aí desse tipo de questão, tá? Ficar atento a isso aí. O que é que nós temos? Referente aos aspectos fonológicos, assinale a alternativa correta. Olha só. Em geração e precisarem, as letras destacadas, elas representam o fonema aqui do S. Errado, né, moçada? Errado aqui, ó. Tá errada essa afirmativa aqui da letra A. Geração, beleza. O C cedilha aí, de fato, corresponde ao som do S. Mas precisarem esse S que tá aí, tá com o som de Z, claramente, né? Olha a letra B. Em impregnam, ok, destaca-se um encontro consonantal perfeito. Não falamos de encontro consonantal perfeito. Não falamos de encontro consonantal imperfeito. Somente pouquíssimas bancas utilizam esse conceito. Mas é bem simples de entender. O encontro consonantal perfeito tá aqui, ó. Brasil. É um encontro consonantal perfeito. Por que perfeito? Porque, ó, os dois sons consonantais estão na mesma sílaba. Tando na mesma sílaba, a gente chama esse encontro de consonantal. Legal. Perfeito. Perfeito. Show de bola? Show de bola, né? Aí, ó, o encontro consonantal imperfeito, bem simples de entender, ó. Pega a palavra aspecto. Palavra aspecto. Palavra aspecto. Eu tenho dois aqui, ó. Eu tenho dois. Ó, você tem esse encontro consonantal aqui, ó. E você tem esse outro, né? Beleza? Aí, você tem aqui dois encontros consonantais, sim. Porque o encontro, não necessariamente o encontro, ele precisa ser na mesma sílaba, não, tá? Ele não precisa ser na mesma sílaba. Eu posso ser vizinho, estando na mesma sílaba. Eu posso ser vizinho, estando em sílabas diferentes. Que você tem um encontro consonantal imperfeito. Pouquíssimas bancas cobram essa nomenclatura, mas é bom saber. É bom saber, sim. É bom ter ouvido falar, né? Isso sempre é importante. Então, vamos lá. Na palavra empregue, não existe o encontro consonantal perfeito, sim. Esse PR, né? Esse PR, concorda? E um ditongo nasal. E um ditongo nasal. Rapaz, espera aí, ó. Se não tiver outra, essa daí, ó. Porque empregue, não, né? Empregue, não. O que você tem aqui, ó? Você tem essa separaçãozinha silábica. Certo? Então, o encontro consonantal perfeito. Cadê o encontro consonantal perfeito? Está bem aqui, ó. O PR. E cadê o ditongo nasal? O ditongo nasal, você já está calibrado, né? Você já está calibrado. O ditongo nasal está aqui, né? Rapaz, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Será que é a letra B? Será que é a letra B? Vamos ver. Afetuosa. Há quatro vogais e um hiato. Vamos aqui. Afetuosa. Como é que separa a afetuosa? A-fe-o-tu-o-za. Tem um hiato. Olha o hiato bem aqui, ó. Afetuosa. Mas eu tenho quatro vogais. Eu tenho cinco, ó. São cinco sílabas. São cinco sílabas, ó. Errado. Em serra. As vogais E possuem a mesma pronúncia, evidenciando a mesma abertura vocálica. Não é a mesma pronúncia, ó. Em. É um som consonantal, maluco. É um som nasal, né? É um som nasal, ó. Em. E serram, ó. Esse som do E aí, do C, é aberto. O som aberto são dois sons diferentes, ó. Em. Serra. Em. O som é fechado. C. O som é aberto. Beleza? Então, tá errado isso aí. E a letra E. Sobrevieram? Identifica-se um hiato, um encontro consonantal e dois ditongos. Eu acho que ele contou ditonga a mais aí, ó. Ó, sobrevieram. Como é que separa? Sobrevieram. Vamos lá. Encontro consonantal. Beleza. Um encontro consonantal. Né? Hiato. Sim, tem um hiato. E dois ditongos? Nós só temos um ditongo. Nós só temos um ditongo. Então, é errado estar aqui. Rapaz, é o que eu tô te dizendo, ó. Essas questões, elas não são difíceis. Mas o cara precisa ter os conceitos bem firmados. O cara precisa ter os conceitos dele bem firmados. Pelo amor de Deus, tá? Resposta, portanto, aqui, ó. Letra B. Letra B de boa prova, né? Maravilha. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima aí, ó. Simbora. De novo aí, ó. Insistindo um pouco nesse formato de questão. Abandono profissional. Tá certo? País e quando? Simbora. Assinale a alternativa correta. Em quando há encontro consonantal. Ih! Tem não. Tem encontro consonantal não. Ele tá querendo te empurrar. Que esse N, D é encontro consonantal. Não é, né? Não é encontro consonantal. Dá para o seguinte, ó. Porque, observe. Esse N em parceria com o A tá formando um som vocálico. O D não tem o parceiro dele, né? Então, aqui, já morreu, ó. Já morreu. Em país, aí, ato, assim. Em profissional, há encontro consonantal, sim. O PR. E dígrafo, o SS. Em abandono, há encontro consonantal. Abandono, ah, não. Ó, porque, novamente, esse AN aqui tá formando dígrafo, né? Dígrafo vocálico, beleza? Então, letra A já tá fora. Letra A já tá fora. Letra B, em profissional, há dois dígrafos. Não, só tem um. Já morreu, né? Ah, mas desculpa, perdão. Tô lendo errado, né, ô, Zé? Você tá lendo errado. Tá confundindo o aluno, pô. Pelo amor de Deus. Ó, letra A já tá fora. Ó, em profissional. Vamos ler de novo. Há dois dígrafos. Há dois dígrafos em profissional. Errado. Em abandono, há encontro consonantal. Errado. Enquanto, há de tongo decrescente e de tongo crescente, né? Há de tongo crescente. Errado. Em país. Aí, há, tô aqui, país, tá certo. Aí, abandono. Calma lá, abandono. Há dígrafo, abandono. Tá certo? Abandono, há dígrafo sim, ó. O A, N. Beleza. Vai marcando aí. Profissional, há encontro consonantal e dígrafo. Profissional, há encontro consonantal e dígrafo. O P, há encontro consonantal e o dígrafo, o S, S. Em país, há hiato. Beleza. Ó, país, só um detalhe. Se a gente pronunciar assim, ó. Pais, né? Você tem um de tongo. País. Aí, você separa assim, ó. Você vai ter o quê? Você vai ter um hiato, né? Então, o acento aí faz toda a diferença do mundo, né? E em quando há um de tongo crescente? Sim, senhor. Tá aqui a resposta. Ó, quando, lembra lá? A gente fez até uma questãozinha aqui com a palavra quando, né? Ó, quando você tem aqui o U e você tem aqui a vogalzinha nasalizada, ó, um de tongo, ok, nasal, crescente. A resposta é a C. Ó, país, há de tongo crescente. Nem a pau. Em quando há de tongo crescente? Sim. Em abandono há encontro consonantal? Não. Em profissional, há dígrafo? Sim. O S, S. E a letra E, em profissional há dois encontros consonantais? Só um. S, S, não é um encontro consonantal, porque S, S, só tem, tá certo? S, S, só tem um som, bicho. Só tem um som. Beleza? Em país, aíato? Assim. Quando, aíato? Quando, não. Tem um de tongo, ó. Em quando? E abandono há dígrafo? Assim, né? Um dígrafo vocálico, né? Resposta aí, ó, letra C de casa. Maravilha. Show de bola. Galera, vamos que vamos. O que mais nós temos? O que mais que nós temos aí, ó? Nós temos o seguinte, né? Nós já entramos aqui, ó, em outros tópicos, né? Em outros tópicos aí, referentes à ortografia. Enfim, a gente vai avançando aqui no estudo. A gente vai dar uma quebradinha agora, certo? Vai dar uma quebradinha agora. Agora, nós, portanto, varremos, aí fizemos uma limpa, ó, mas passamos a vassoura em fonologia. Só recapitulando aqui, ó. Só recapitulando aqui. A gente começou, mas lá, começou como o outro dia, lá do começo, né? Lá do começo mesmo. Mas lá do primódio mesmo, lá do beabá. Letra, fonema. Como é que eu contabilizo o número de letras? Como é que eu contabilizo o número de fonemas? A gente estabeleceu um raciocínio, né? Parto do princípio que o número de letras é igual ao número de fonemas. E aí vou verificando na palavra. Tem H? Se tiver H, um fonema menos. Se cada dígrafo que tiver, um fonema menos. Se houver difo, um fonema mais. Bacana. Mergulhamos fundo no conceito de dígrafo. Os dígrafos que são sempre dígrafos. Os dígrafos ocasionais. Destacamos os dígrafos vocálicos. Bacana. Falamos do dífono. Montamos aí, então, esse primeiro problema. Avançamos para a sílaba. Quais são os pré-requisitos para você ter sílaba, né? Sílaba precisa ter vogal. A pronúncia se reflete na separação sílábica. A separação é resultado da pronúncia. E eu só posso ter, tá certo? Uma vogal na sílaba. A partir daí eu cutuquei encontros vocálicos. A saber ditongo, tritongo e hiato. Tá certo? Mapeamos aí, portanto, essas definições que vão ser super importantes aí no tratamento da acentuação gráfica. A acentuação gráfica a gente já vai ter uma base super sólida. Quando eu falar de hiato, falciato, tritongo, ditongo, você já vai estar com a cabeça bem mais direcionada, ok? Para esses conteúdos e você vai conseguir assimilar a acentuação gráfica de forma bem mais fácil, bem mais racional. Tá bom? Então a gente vai fazer uma pausa. Tá certo? E a gente volta com mais conteúdos na sequência. Grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos com uma aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos. Todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com o Direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.